Gente, bom dia! Segundona tá aí, vamos juntos nessa semana? Então, ó, vem fazer o BG com a gente. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Tocantins. E antes da gente trazer as principais notícias de hoje e do final de semana, vamos então pro momento da oração. Muito bem, ó, vem fazer o BG com a gente. Atenção, você que tá nos assistindo nessa segunda-feira, 11 horas e 53 minutos e fala aí, ó, tem uma bronca aqui na minha rua, tem uma reclamação. Marina, tem uma denúncia pra fazer. Anota o nosso WhatsApp 992-823640. A gente tá aqui pra brigar pelo seu problema. Esse é o compromisso do Balanço Geral com você. Então corre, manda as suas sugestões de reportagem, manda as suas broncas pra cá, viu? O que você vê pela cidade que te deixar indignado, você pode mandar. E se tiver coisas boas também, a gente tá aqui pra mostrar, tá bom? Vamos então aos destaques dessa segunda-feira, porque já é 20 de janeiro. Um ciclista morre e outro fica ferido depois de baterem com o carro na TEO 010. Quase que foram atropelados esses rapazes, um perdeu a vida. A gente atrás mais detalhes. E dono de supermercado é preso em Gurubi por contrabando de cigarros. Além disso, tem mais. Hoje nós viemos até essa cooperativa de materiais recicláveis pra te mostrar como é que funciona esse processo de separação e a importância de separá-los. Mulheres aqui da capital estão relatando que um homem e uma moto a estão abordando. E a polícia militar informa o que devemos fazer em situações como essa. E isso deixa a gente bastante preocupado, né? Essas e outras notícias você acompanha agora no Balanço Geral Tocantins, que está só começando. Vem! Vamos combinar então de juntinhos irmos até uma e meia da tarde, certo? Claro que você pode participar com a gente, mandando sua foto, mandando seus comentários. É uma honra saber que você está aqui ligadinho com a gente. E hoje tem sorteio, viu? Né, Lene? Está chegando, viu, gente? O Palmas Music Festival. E nós temos dois pares de ingressos pra sortear hoje. Um pro show do Vintage Culture e outro pro show do Kleber e Cauã. Gente, que festa boa, viu? Pra participar, só você mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. 992823640. Pronto, já está todo mundo concorrendo, tá bom? Então, beleza. Vamos para as notícias agora? Um ciclista morreu e outro ficou ferido depois de serem atingidos por um carro de passeio na Teó 010, na zona rural de Araguatins, norte do estado. O caso foi registrado ontem à tarde, no quilômetro 3. Segundo a Polícia Militar, gente, o motorista de 43 anos apresentava sinais de embriaguez. Olha que tristeza. Depois do acidente, Danilo da Silva Rodrigues, de 18 anos, não resistiu e morreu ali no local mesmo. Já André Barbosa dos Santos, de 21 anos, teve lesões leves e fratura nos dedos da mão direita. Ele foi socorrido e levado pro hospital municipal. A PM ainda disse que o motorista do carro, com placa de Augustinópolis, saiu de Araguatins com direção a um povoado que fica ali próximo, quando invadiu a pista contrária e atingiu os dois ciclistas que vinham no sentido oposto. O motorista foi preso e levado pra central de flagrantes. Assim que tivermos mais notícias sobre o estado de saúde desse que sobreviveu ao acidente, a gente traz ao vivo pra você, no Balanço Geral. E que tristeza pra família, não é? Já começar a semana com a morte de um ente querido. Gente, é triste demais. Ainda saber que o motorista que atingiu o ciclista tinha sinais de embriaguez, deixa a gente mais revoltado ainda, porque era uma morte que poderia ter sido evitada. Se tivesse um pouco mais de responsabilidade esse motorista com si mesmo e com as pessoas, por isso que a gente sempre reforça que nunca é demais. Bebida e direção não combinam, você viu aí o que aconteceu. Mudando de assunto, mas ainda falando do final de semana, muita gente ficou preocupada com a notícia de um caso de meningite na capital. Pode subir, viu, Lene? Inclusive, a mulher que foi confirmada com a doença trabalha numa empresa de call center. Tiago Souza é quem vai trazer mais informações pra gente. Tiago, bom dia.